Se você mora no Brasil e usa a rede social, já viu a mulher que entrou na loja do Romero Brito e quebrou uma peça de autoria dele avaliada em mais de 20 mil reais dizendo que era um protesto por ele ter maltratado funcionários do restaurante. A verdade sobre o caso é assustadora. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Meu vídeo de ontem foi um dos mais importantes da história desse canal. Eu mostrei de forma bem didática o que na minha opinião, porque esse é um canal de opinião, então não é sobre verdades absolutas, você pode achar que eu estou errado, mas na minha opinião seriam as razões que estão colocando o Bolsonaro muito perto da reeleição. Sem dar carteirada na humildade, eu estou na internet há 20 anos e algumas coisas a gente aprende. E quando isso é parte do seu ganha-pão, é um desafio quase diário falar o que tem que ser dito, não o que pela sua experiência pregressa vai dar mais clique. Eu sei que quando eu boto um tucano na thumb, metade do público nem assiste. O mesmo se eu fizer alguma coisa dando a entender que eu vou falar mal do Lula. Mas se for uma crítica contundente ou zoada em cima do Bolsonaro e dos filhos dele, a chance de ter um alcance maior é gigante, porque o YouTube tende a nichar. Eu assumidamente não gosto do Bolsonaro, então um monte de gente me assiste por causa disso. Mesmo discordando às vezes do que eu digo, mesmo me xingando, mesmo nunca tendo me perdoado por eu não ter ido votar no segundo turno, embora eu já tenha dito aqui que me arrependo, não levei a sério, errei, perdão. Eu vou chegar no Romero Brito, não é clickbait, mas esse preâmbulo é importante. O que a internet me ensinou também é que quando você fala demais sobre o mesmo tema, a chance é a de que o público cativo se canse. Então veja o impasse, que é o drama de todo mundo que produz conteúdo. Se você fala sobre o que as pessoas querem ver, vem a audiência, crescem os inscritos. Mas se você fizer isso por muito tempo, devagar, lentamente, esse público vai se cansando e some, porque sabe que é mais do mesmo. Ao observar os primeiros sinais de queda de interesse, você pode, se for business, tentar inovar seu conteúdo. Mas aí o que acontece? Como ninguém tem a fórmula do sucesso, a chance de você flopar, fracassar e aí ninguém entrar mesmo e muito rapidamente, é gigante. Então como eu tenho um outro canal que me dá bem mais dinheiro, nesse aqui eu me comprometi a não cair na armadilha, de olhar para os números e modelar meu conteúdo, de acordo com eles. Para vocês terem uma ideia, meu vídeo sobre o caso do motoboy humilhado no condomínio fechado, semana passada, deu o dobro da audiência normal. Eu sei porque isso aconteceu, as pessoas estavam indignadas e com razão, e eu fui um dos primeiros a publicar o comentário. Então quem procurou o tema aqui no YouTube achou o meu vídeo. Vejam como é convidativo isso. Eu podia abrir esse canal para falar de forma mais ampla sobre o grande tema do dia, esteja na política partidária ou não. E eu quase fiz isso hoje de manhã, quando eu vi o caso do Romero Brito. Mesmo porque muita da comoção nacional que o caso causou advém do fato dele ter puxado o saco do Bolsonaro. Então os anti-bolsonaristas se sentiram vingados. Mas quando eu cheguei aqui, já tinha um vídeo muito bom do R. Bugalho, que não só descreveu o fato, como ainda fez uma análise brilhante, como filósofo que ele é, com especial interesse nas artes, sobre esse negócio de destruir obra artística, o que é arte e etc. Mas o que me deixou embasbacado, no caso do Romero Brito, é que mesmo agora seria impossível para mim fazer um vídeo factual, um vídeo que falasse sobre o ocorrido mesmo, para esclarecer para vocês. Porque mesmo tendo sido um dos temas mais procurados nas redes sociais, mesmo com o post original do vídeo tendo atingido milhões de visualizações, e mesmo com o caso tendo sido repercutido pelo UOL, pelo G1, por todos os outros órgãos de imprensa grandes, agora, 18 horas, o momento que eu estou gravando esse vídeo, tudo o que se sabe sobre o caso é exatamente o que foi postado há um dia por uma funcionária ou ex-funcionária do Romero Brito, lá nos Estados Unidos, na conta do TikTok dela. Aliás, para não ser injusto, entraram no website do Romero e descobriram o nome e o preço da peça. Eu vi também, em um dos sites de notícia, que tentaram contato com o Romero Brito, mas não conseguiram. E só, eu quero que vocês entendam o que tem de simbolismo nisso. Toda a matéria amplamente repercutida se baseia em dois posts de TikTok de uma pessoa que não deu entrevista, um dos protagonistas do caso, o Romero Brito, não se pronunciou, ninguém conseguiu até agora revelar o nome da tal dona, ou seria gerente do restaurante que teve seus funcionários, ou seria um funcionário maltratado pelo artista. Enfim, a matéria que está na capa do G1 bota um monte de meme, de reações, mas não nos dá informações suficientes para a gente saber o que interessa. A história é mesmo aquela? Quando aconteceu? O que teria feito o Romero? E se for uma ação de marketing? A conclusão que eu chego é a de que ou a imprensa está tão pobre de recursos que não consegue checar um fato, ou preguiçosamente se transformou numa espécie de curadora de material produzido pelo próprio usuário, já que todo mundo tem câmera de celular e rede social. Romero Brito é um dos mais famosos artistas plásticos brasileiros, gostando-se ou não do que ele faz, sendo ou não bolsominion. O ato de uma pessoa quebrar uma obra na cara dele é indiscutivelmente notícia. Eu tenho certeza de que a pauta para o Fantástico vai estar lá domingo. Estou até vendo o fundo cheio de obra colorida do Romero e o Tadeu Schmidt contando. Um incidente na loja do artista plástico Romero Brito movimentou a internet essa semana. E aí sim, vão mostrar tudo e tal. Mas hoje, depois de 24 horas e do massivo interesse do público, tudo que a gente tem de fonte é um post de TikTok. E isso é assustador. E remete ao meu vídeo de ontem. Desculpem. Onde eu sustento que leva qualquer eleição daqui para frente, no Brasil e no mundo, quem souber controlar essas ferramentas de interação. Quando a imprensa se baseia no TikTok e já está bom, ela chega a ser até irresponsável. Porque com todo respeito, a moça que postou, precisamos de fontes confiáveis. É uma notícia. Especialmente para mim, que sou jornalista old school. Deveria ter no lead, na abertura da matéria, as respostas para as perguntas básicas. Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Não adianta botar na manchete a volta do Queiroz à prisão ou revelar no jornal nacional os rolos da fantástica loja de chocolate do Flávio? Porque usando recursos como Twitter, TikTok, Insta, Facebook e WhatsApp, o presidente está construindo uma narrativa repleta de fake news e manipulações que vão acabar reelegendo ele. E é isso que eu alertei no vídeo de ontem. Não sei se eu fui claro na conexão que eu tentei fazer aqui, então deixa eu ser mais alarmista. A imprensa está se pautando e confiando em posts anônimos de TikTok. Se ela está fazendo isso, imagina o público em geral. E pior, se ela está fazendo isso e se sujeitando a divulgar uma peça de marketing, não estou dizendo que é o caso do Romero, mas bem poderia, como sendo realidade, como ela pode se defender contra o uso mal intencionado e criminoso que os políticos fazem da internet? Para que a imprensa? Se ela apura a rede de apoio, diz que é perseguição e mentira. Se ela, ao invés de ir em cima desse tipo de notícia espontânea de TikTok para dar seu aval ou negá-la, simplesmente reproduz sem falar com os protagonistas, por que as pessoas vão procurar a notícia em vez de apenas se satisfazer com o próprio TikTok? Gente, isso tudo é muito sério. Espero que vocês me entendam. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho, dê like ou deslike. Seu comentário é muito importante. Estamos no meio de uma pandemia. Eu sempre sou muito grato a todos os profissionais de saúde e a quem está trabalhando. Mas se você tem que sair de casa, use máscara. Não tendo, fique em casa. É isso. Agradecimentos.